Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato, a fazendinha mais querida aqui do YouTube. Olha só meus amigos, a porteira está aberta, será que fugiu alguma vaquinha? E agora, seu Juca, seu Juca, a porteira está aberta, homem, olha só amiguinhos, mas que barbaridade, acabou escapando a vaquinha Harry Ford. Mas o seu Juca já viu meus amigos, mas antes de nós tá seguindo nessa lida, que vai tá chegando uma vaquinha nova aqui, e o seu Juca vai ter que tocar essa vaca lá pra dentro da mangueira, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo, só não vai esquecer de tá deixando aquele super like, era vaca, era vaquinha, era vaca, era vaca, seu Juca vai tocar essa vaca meus amigos, vamos ver se a gente consegue tocar a vaquinha lá pra dentro da mangueira, lá foi ela, não é pra aí vaquinha, pra aí não vaquinha, pra esse lado não, olha só meus amigos, a vaquinha acabou fugindo e subiu o morro lá ó, e agora, seu Juca, e o seu Juca vai ter que correr de atrás pra tocar, e olha só, e as outras vacas tão tudo ali, tomara que não escape, e não sai do vídeo meus amigos, fiquem com nós até o final, que daqui a pouquinho, como eu falei, vai tá chegando uma vaquinha nova, e agora vamos acompanhar o seu Juca que vai subir no morro aqui ó, seu Juca vai passar por trás das árvores aqui, pra ver se consegue tocar a vaca meus amigos, era vaca, era vaquinha, vamos ter que chamar a Pian meus amigos, vamos ter que chamar a Pian pra ajudar o seu Juca aqui, o seu Juca vai tocar a vaquinha dela ó, vamos esperar o seu Juca parar ali, muito bem seu Juca, pode tocar a vaca, vamos tocar essa vaca aqui de cima, Pian, corre aqui Pian, pra ajudar nós mulher, a Pian vai vir correndo aqui amiguinhos, vamos acompanhar, e lá desceu a vaquinha, era vaca, era vaquinha, muito bem seu Juca, a vaquinha tá voltando aqui pra mangueira, desce desse morro homem, seu Juca vai descer correndo meus amigos, e olha só quem que apareceu, o pião apareceu correndo aqui pra ajudar o seu Juca, vamos tocar essa vaca de volta lá pra mangueira meus amigos, a Pian também apareceu, vamos acompanhando, chega seu Juca, chega homem, seu Juca tá lá em cima do morro ainda meus amigos, cuidado pra não cair seu Juca, seu Juca sempre na lida meus amigos, aonde que o seu Juca foi parar, vamos acompanhando, vamos acompanhando, e olha só, seu Juca já chegou aqui, vamos tocar essa vaquinha, Harry for, era vaca, era vaca, era vaca, era vaca, toca vaca, era vaca, lá foi a vaquinha meus amigos, que coisa séria, seu Juca deixou a porteira aberta de novo, a vaquinha acabou escapando, vamos fechar essa porteira aqui ó, senão a bicharada vai escapar, pode fechar, seu Juca, e vê se não esquece aberta mais essa porteira homem, seu Juca sempre esquece aberta a porteira, por isso que a bicharada tá sempre escapando aqui da fazendinha meus amigos, e agora vamos acompanhar, porque o trator tá chegando ali, e ele tá trazendo uma nova vaquinha da raça Charoles, olha só que vaca mais linda meus amigos, essa vaca é uma perfeição, então vamos acompanhar, que que foi que aconteceu aqui seu Juca, olha só amiguinhos, o reboque acabou desacoplando do trator, essa ponte aqui tá muito alta pessoal, quando o trator passa com o reboque, ele escapa aqui, mas a gente vai dar uma ré, e vamos encaixar de novo aqui meus amigos, muito bem, agora a gente já encaixou aqui, e vamos seguir, vamos levar essa vaquinha pra nós tá desembarcando ela, e pra abrir o brete meus amigos, e o seu Juca já tá aqui com o fazendeiro esperando, na frente do brete, já amarraram os cavalos ali, o peão também tá aqui no brete esperando, e a pia ficou aqui pra abrir a porteira meus amigos, vamos abrir a porteira, olha só o vento já tá abrindo essa porteira, muito bem, a porteira foi aberta, o tratorzinho já vai entrar aqui meus amigos, vamos acompanhando, não sai do vídeo, essa vaquinha é bem legal, depois eu mostro essa vaquinha com a outra vaquinha que a gente tem parecida meus amigos, pra vocês verem que é bem diferente, é igual, só que essa aqui é bem mais feitinha que a outra, então vamos acompanhar pessoal, olha só, o fazendeiro já tá aqui, o tratorzinho já vem vindo ali ó, lá vem o trator, muito bem, já bateu aqui no pneu, amiguinhos, e o fazendeiro vai tá ajudando nós na lida de hoje, o fazendeiro vai ficar aqui, pra tá tocando a vaquinha, que a gente vai tá desembarcando aqui no embarcador meus amigos, a pia chegou aqui também, vamos acompanhar a pia, que a pia vai tá ajudando nós lá, a pia vai abrir a porteira aqui ó, olha só, a pia já entrou aqui, pia, amarra a aguinha junto com os cavalos ali pia, e vamos seguir nessa lida meus amigos, vamos fechar essa porteira também aqui, vamos deixar a porteira fechada, e olha só meus amigos, o seu Juca já tá preparado aqui junto com o peão, a vaquinha já se virou lá, vamos ter que abrir aquela tampa, o portão de correr já tá aberto meus amigos, vamos acompanhando, mas enquanto a gente desembarca essa vaca aqui, eu quero aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço, e o forte abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? Vamos tá mandando um abração para nosso amiguinho, José Benícius, mais um abração pro nosso amigão, Tales, para o Marcos, para o Ícaro, e para o Sérgio, vamos mandar mais um abraço para nosso amiguinho, Bernardo Ramos, mais um abração pro nosso amigão, Mariano Freitas, mais um abração pro nosso amiguinho, João Pedro, João Paulo, e para o Emerson, mais um abração para nossa amiguinha, Naoni, mais um abração pro nosso amigão, Cauã, Um forte abraço e obrigado pelo carinho pessoal, então tá, abraços dados, bora pra lidar, era vaca, era vaquinha, era vaca, muito bem meus amigos, a gente tocou a vaquinha aqui pra dentro do brete, olha só que vaquinha mais linda meus amigos, e o seu Juca já tá ali em cima, era vaca, era vaquinha, era vaca, era vaca, era vaca, Olha só essa vaquinha meus amigos, essa vaquinha é muito linda, ela é da marca Collecta, diferente dessa outra aqui meus amigos, olha só, a pose é a mesma, mas como vocês podem ver a textura é diferente, essa daqui parece que tem uns desenhos de pelo, a outra já é mais lisa meus amigos, vamos tocar ela então, depois eu deixo as duas lado a lado aqui pra vocês verem, era vaca, era vaquinha, a gente vai ter que abrir aqui, Pian, abre esse portão de correr, guria, olha só meus amigos, a Pian vai tá ajudando nós, o portão foi aberto, vamos soltar essa vaquinha aqui pro fundo, era vaca, era vaquinha, era vaca, e agora amiguinhos, o seu Juca quer saber quem que está gostando dos vídeos da Fazendinha Chapéu do Gato, quem tiver gostando levanta a mão pra cima, E aí, muito bem amiguinhos, vamos tocar essa vaquinha aqui então, era vaca, era vaquinha, era vaca, era vaca, olha só como que é linda essa vaquinha meus amigos, vamos tocar ela pra ali, e vamos pegar outra, e vamos deixar do lado dela meus amigos, pra vocês verem a diferença dela, olha só, essa vaquinha é bem legal, olha só a vaquinha quer escapar, olha só meus amigos, vamos fechar o portão de correr, O portão foi fechado, mas que barbaridade, a vaquinha queria sair daqui, fica aí vaquinha, vamos deixar a vaquinha aqui, depois a gente leva ela lá pra mangueira meus amigos, mas que maravilha Tchê, vamos tocar essa vaca pra cá, Paulinho, vamos pegar outra vaquinha meu amigo, olha só, deixa eu pegar essa vaquinha aqui pra vocês, vamos deixar ela do lado, uma da outra, muito bem meus amigos, olha só, dá pra ver como é um pouquinho diferente meus amigos, A posição é a mesma, mas a textura é diferente, olha só, cadê lá é mais detalhada que essa daqui pessoal, mas as duas são legal, as duas são bonitas, muito bem amiguinhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, a gente agradece de coração por vocês terem ficado com nós até o final, não esquece de estar deixando aquele super like, então tá amiguinhos, Fiquem com Deus, e a gente se vê na próxima, tchau!